Vou falar um pouquinho das personalidades, gente, porque eu não vou entrar em cada signo, tá? O que eu quis trazer pra essa live específica é sobre como se relacionam essas personalidades, porque é muito comum que a gente queira que o outro entenda o que a gente tá falando, mas muitas vezes o outro não vai entender, porque a personalidade deles é totalmente diferente da sua. Então eu peguei aqui, ó, um mapa natal que tem bastante elemento água, bastante emocional, um mapa voltado bastante pras questões de estudos, autoconhecimento e carreira. Aqui eu tenho outro mapa que ao invés de ele ter a parte emocional, já é um mapa que tem bastante inspiração, bastante atitude. Quando esses dois aqui conversarem, a comunicação deles vai ser totalmente diferente, porque essa pessoa aqui vai ter aquele brilho no olhar, aquela inspiração, vai abrir portas, vai tá sempre pronto com novas ideias, atitudes e tudo mais. E essa pessoa aqui, ela já é mais água, mais emocional, já vai sentir... Por exemplo, se essa pessoa aqui com esse fogo todo falar alguma coisa no impulso, tipo, ai, por que você é assim? Essa pessoa aqui que tem muita água tem a tendência a ficar extremamente sensível, chateado, tem a tendência a ficar remoendo e com mágoa. Gente, quando a pessoa não se conhece, quando ela tá no desequilíbrio, o fato de conhecer isso pode fazer com que esses dois se relacionem muito bem. Se eu sou essa pessoa aqui super emocional, me relacionando com essa pessoa aqui que tem mais fogo, eu já sei que ela fala as coisas e em cinco minutos ela vai esquecer, então eu não preciso ficar remoendo isso. Então olha a oportunidade que eu tenho de me conhecer através dessa personalidade aqui, eu não preciso mudar essa personalidade, eu posso usar ela como uma forma de me autoconhecer e saber lidar com as minhas sombras. Então toda vez que eu me ver querendo se magoar, remoer, eu lembro que eu não preciso disso, eu não preciso levar tudo tão pro pessoal, os quatro compromissos aí, né? Porque realmente o jeito dessa pessoa é diferente, não quer dizer que ela não me goste ou que ela não tenha consideração comigo. Depois que eu entendi a astrologia, ficou muito interessante essa questão sobre os rótulos e sobre os conceitos que a gente coloca em pessoas. Essa pessoa não tem ética, essa pessoa não tem os seus valores, essa pessoa é assim, essa pessoa não dá valor pra mim. Enfim, a gente escuta isso o tempo todo. Depois que eu entendi a astrologia, eu vi que cada um expressa da forma que sabe expressar, que não necessariamente uma pessoa cuida fazendo carinho e dando, olhando no olho. Tem pessoas que cuidam fazendo as coisas por aquela pessoa. Entender isso é libertador, porque você respeita o ser e a essência de cada um.